Justiça confirma a absolvição de empresário acusado de estuprar Mariana Ferrer. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão tomada em primeira instância e absolveu o empresário Andrés Camargo Aranha, acusado de estuprar a promotora de eventos Mariana Ferrer em 2018. O julgamento do recurso impetrado pela defesa de Ferrer ocorreu nesta quinta-feira em Florianópolis. Os desembargadores que votaram alegaram a decisão por falta de provas. Ferrer acusa o empresário de tê-la dopado e estuprado em uma festa. Em comunicado, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, anunciou que decidiu expulsar a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do dirigente nacional da sigla, Roberto Jefferson. Além dela, também serão desligados da legenda o jornalista Oswaldo Eustáquio e o pastor Fadi Farage. Em nota, o partido disse ainda que Eustáquio e Farage responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido. A apresentadora Patrícia Bravanel foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta-feira e precisará passar por um período de quarentena afastada do SBT. De acordo com o comunicado divulgado pela emissora, a filha de Silvio Santos está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto restabelecimento. Ela passará os dias de isolamento em sua casa. Esses foram os destaques do Plano News. Continue nos acompanhando e até amanhã.